É interessante o Sr. Robert citar esse versículo, Jeremias 32, 40, está ouvindo para cá e meditando, nesse versículo, Jeremias 32, 40, Daniel, esse versículo no original hebraico diz que Deus faria uma aliança, em que nunca, em momento algum, deixaria de nos abençoar, ali diz, não me desviar de fazê-los o bem, no original diz assim, em momento algum eu deixarei de abençoar, quer dizer, não vem de Deus, qualquer impedimento, mas de Satanás, quanto a Deus, aonde Jesus passava, Ele não curava todos, não é assim irmãos? Então, quanto a Deus não há impedimento, é uma batalha espiritual, não é Deus que nega a bênção, é uma batalha espiritual, ou da incredulidade do homem, ou de um demônio. Estava ouvindo hoje à tarde, uma mensagem de um pastor apologeta indiano, Raviza Carias, nosso irmão Robert Coenze, e ele falou que, uma irmã da igreja, seu esposo, abandonou com o seu filho, e foi, e deixou ela sofrendo, e depois de algum tempo, depois de ter casado lá, traído ela com uma moça mais jovem, e feito um filho nessa mulher, ele ligou e disse, eu estou morrendo de câncer, e eu queria que você ajudasse a minha esposa, porque eu não vou ter condição de sustentar ela, nem a criança, ela disse, olha, sustentar eu não posso, porque eu estou cuidando de mim, desde que você saiu, eu não tenho recurso, mas eu posso, assim que você falecer, ela pode vir aqui em casa, morar aqui com essa criança, eu vou ensinar ela a língua do país, e arrumar um emprego para ela, e ela disse, eu poderia ficar amargurada, e ser trevas para este homem, ou eu poderia ser luz para ele, e eu decidi ser luz, nos últimos momentos deste homem, então que nós possamos entender aqui, não importa, somos chamados a ser luz do mundo e sal da terra, e vencer o mal com o bem, nós vamos olhar agora em cima dessa palavra, se há uma aliança conosco, não é Deus que está impedindo a cura de sair do seu corpo, não é Deus que está impedindo um dom, uma revelação, uma salvação na família, não é Deus que está impedindo esse dinheiro de chegar até você, não é Deus, é o diabo, às vezes porque não sabemos guerrear, Saúl pegou a espada e usou contra si, se matou, desde a queda o homem usa a espada como? Contra si mesmo, o homem não sabe usar a espada queridos, ele usa a espada que é a palavra contra si mesmo, e contra pessoas, só o Espírito Santo nos ensina a usar a espada contra o diabo, porque a espada é a palavra que sai da boca, debaixo do sangue de Jesus, e essa espada, ela quebra as correntes, as correntes que estão amarrando esse dinheiro, para não vir até você, essas correntes que estão impedindo você, de vencer esse vício, essa carnalidade, esse pecado, esse mundanismo, essa preguiça, essas cadeias são quebradas, pela espada do Espírito, a espada do Espírito, que quebra essa cadeia da doença, não é Deus que coloca essa doença, Isaías 54,15, diz assim, se vier ataque contra você, não vem de mim, diz o Senhor, então, essas cadeias do vício, essas cadeias da idolatria na sua família, essas cadeias da falta de recursos, da falta de emprego, da falta de paz, da falta de alegria, da falta de fruto do Espírito Santo, essa cadeia da falta de revelação, da falta de fruto, essas cadeias são quebradas, pela espada do Espírito, você se sujeita a Deus, se esconde debaixo do sangue de Jesus, e você usa essa espada, e você quebra essas correntes, e aquilo que estava impedido, aquilo que não vinha até você, quando você quebra essas cadeias, o que acontece? O impedimento é quebrado, e aquilo que é de Deus, vira até você, porque para aquilo que Deus chega até você, é preciso que além de você ter fé em Deus, você tem que se opor ao diabo, vamos orar agora, e vamos orar com fé, põe uma canção, Rosana, por gentileza, nós vamos orar agora, peça ao Senhor, sabedoria para usar essa espada, se cubra com o sangue de Jesus, se houver alguma brecha, pede perdão, sujeite a Deus, peça para o Senhor sondar o seu coração, se houver alguma mágoa, decida perdoar, porque se você for contra o inimigo, sujo, e se for contra o inimigo, magoado, você vai apanhar e sofrer, mas se você estiver perdoado pelo sangue, e perdoando pela fé, você vai usar essa espada agora, só que essa espada, não adianta ficar chamando o gatinho não, com Deus você fala com ele no pensamento irmãos, mas com o diabo você fica, psst, 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 ele dá risada em você, porque você tem que falar com voz audível, lembre-se que Jericó só caiu, quando eles falaram com voz audível, na batalha espiritual, eu vou orar aqui, mas se você não ligar comigo, o que Deus concordar será feito, se você não concordar comigo, e não guerrear junto, não vai acontecer na sua vida, porque eu vou destruir agora essas cadeias, mas você tem que destruir também, eu não concordo, você também não pode concordar, você vai descobrir agora, o Espírito vai te revelar, aonde há cadeias, e você vai quebrá-las agora, você vai falar, eu quebro a cadeia, e vai dar o nome específico dela, você vai agora usar a espada e o Espírito, e vai usá-la com sabedoria, e aquilo que não estava chegando até você, vai chegar, aquilo que não estava chegando até a tua empresa, a tua família, a tua saúde, aquilo que não estava chegando, vai chegar agora, mas quem quebra a cadeia, não é Deus, é você, porque Ele já quebrou lá na cruz do Calvário, Ele já te deu vitória, Pai, nós entramos nas regiões celestiais, no nome do Senhor Jesus, assim meu Deus, como Davi foi para cima de Golias, Pai, Ele foi e lançou aquela pedra, e a tua palavra Senhor, é aquela pedra que derruba Golias, a tua palavra em nossa boca, é a espada do Espírito, e nessa hora Pai, nós vamos contra essa enfermidade, pois não é da sua vontade Senhor, essa enfermidade na alma, essa preguiça, essa incredulidade, esse mundanismo, essa paixão, esse orgulho, essa vaidade, essa tristeza, esse desânimo, essa depressão, esses gigantes agora são quebrados, nós rompemos agora todas as cadeias, desligamos agora toda a influência das trevas, toda a cadeia das trevas, toda a influência diabólica, sai agora toda a obra do diabo na mente, sai agora toda a obra do diabo nessa família, colocando idolatria, colocando vício, você diabo que tem colocado nessa família, tristeza, desânimo e contenda agora, eu quebro as cadeias da idolatria nessa família agora, eu quebro agora as cadeias do vício, a cadeia da tristeza, do desânimo, da apatia, da frieza, sai agora em nome de Jesus, eu quebro as cadeias da falta de recurso, meu Deus os recursos virão agora, os recursos vêm, e flui o rio de Deus, por onde quer que o rio de Deus passar, tudo viverá Senhor, o que está impedindo esse rio, são cadeias, são cadeias que estão impedindo, esse dinheiro de chegar, agora esse dinheiro chega na sua conta, na sua empresa, os bons negócios, em nome de Jesus, eu quebro agora, toda a falta de recursos, eu quebro agora toda a falência, eu quebro agora toda a dívida, esse nome no SPC, no Serasa, essa pessoa endividada, recebendo cartinhas e telefonemas, eu quebro agora, as cadeias da dívida, eu quebro o arrebento agora, e eu declaro que o dinheiro vem, não há mais impedimento, a saúde brota neste corpo agora, eu quebro as cadeias da infecção, da enfermidade, de tumores, caroços, toda a obra na alma, toda a depressão, toda a mágoa, eu quebro as cadeias da amargura, eu quebro agora, eu vou contra essas cadeias infernais agora, solta agora em nome de Jesus, eu declaro o Senhor, donos chegando, donos excelentes, o fruto do Espírito Santo, crescimento espiritual, o diabo que está impedindo, as pessoas de vir na igreja, eu quebro toda a influência, eu quebro todas as cadeias, que estão prendendo as pessoas em casa, solta essas vidas agora, diabo, eu me oponho a você, elas são livres para vir à igreja agora, eu declaro elas animadas, para ler a palavra, orar, buscar ao Senhor pela madrugada, Deus, eu quebro as cadeias da frieza, eu quebro as cadeias da contenda, dentro deste lar, a frieza entre se casar, eu quebro agora as cadeias, e o nome de Jesus saia, eu quebro agora, as cadeias, meu Deus, da enfermidade, eu quebro agora, tudo que está impedindo esse corpo, sarar, produzir um sangue novo, medula, produzir um sangue novo, ossos novos, órgãos restaurados, visão agora embaçada, desembaça, em nome de Jesus, toda a dor no corpo desaparece, toda a dor, todo o peso, toda a macumba, toda a feitiçaria, eu quebro todas as cadeias, da obra do mal, toda a obra do diabo, eu quebro agora, toda a influência do diabo, eu quebro agora, todo o impedimento sai, toda a força do mal é quebrada, e eu profetizo os rios de Deus, passando agora, os rios vêm, Senhor com saúde, os rios por onde quer, que esses rios passarem, tudo viverá, os rios da alegria, os rios do crescimento espiritual, os rios da salvação na família, os rios da provisão de Deus, os rios da sabedoria de Deus, os rios da graça de Deus, os rios da salvação de Deus, o rio dos dons, e mistérios e milagres, e sinais e prodígios, e avivamento, eu declaro Senhor Deus, que nada impede o avivamento mundial, da tua igreja, o crescimento espiritual, as revelações, corações quebrantados, que te amam, que te adoram, corações que te valorizam, que te buscam, que te temem, corações que andam na tua presença, Senhor, um avivamento de interesse pelo Senhor, fome e sede da tua presença, da tua palavra, adoração em espírito e verdade, um povo de fogo, um povo cheio de mistério, milagres, sinais, profecias, revelações, um povo que é o levantar, a sua mão, a fogo, a mistério, a milagre, a graça, a bênção na vida das pessoas, onde coloca os seus pés, há sinais prodígios, maravilhas e milagres, Senhor, confirma cada oração, eu já quebrei as cordas, eu já quebrei as correntes, eu já quebrei as cadeias, Pai, essa pessoa sai daqui livre, para ser abençoada, para ser uma bênção, para ser forte, para ser feliz, para ser sábia, e tem provisão, espiritual, intelectual, emocional, sexual e financeira, tudo que ela fizer, vai dar certo, porque a oposição já saiu, o gigante já caiu, em nome de Jesus, Amém? creia que Deus, creia que Deus, confirma e envia anjos, quando nós oramos, é Ele que garante, que a pedra derruba os deus,